Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos lá pra mais uma Gameplay Faz um monte de tempo que eu não jogo LOL Pretendo fazer uma gamezinha agora no modo AR Tô bem desanimado pra eu jogar LOL Porque os mods que eu mais gosto de jogar eram os mods rotativos Era esses mods aqui, ó Esses aqui, os que eu mais gostava de jogar E eles não vão atualizar mais com a frequência equalizável Ou seja, toda atualização, aqui ó, tá no 8.5 Quando virava pra 8.6 já tinha uma previsão pra sexta-feira subir um mapa rotativo E não vai acontecer mais assim Então... Enjoadinho mesmo ficou, e eu tô bem cansado mesmo de LOL Por isso que faz tempo que eu não gravo Vamos lá pra mais uma Game Vamos entrar na vila e eu tenho que torcer pra vir alguma coisa que eu sei jogar Vamos lá Deixa eu torcer, vamos torcer, precisa vir um main pra mim Alguma coisa que eu sei jogar Preciso saber jogar, né? Capião É... 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 Preciso selecionar uma música aqui Tá alto demais, por favor Cadê, 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 cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Goddard Wars Vamos lá, vamos lá, vamos lá Joguei bem pouco com ela, eu comprei logo depois do lançamento Sona não... ah vamos ver se a Sona troca Troca Sona, troca, pelo amor de deus Troca, não trocou Eu acho que... peraí, deve ter dado um boom aí Troca, trocou Ufa Ah, trocou, beleza Tudo vai depender contra o que eu vou jogar Nesse game tudo depende contra o que você está jogando Então, esperar para ver Meu fone novo chegou, ele está aqui em cima Esse aqui, tem que fazer um box dele Para passar a usar, muito bom, muito bonito, confortável Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô com Sona Tem um M7 de Sona Muita gente critica por eu saber jogar de Sona, mas... Ah, essa é bem Sona, não sei o que, não sei das quantas... Cara, o que que tem essa é bem Sona? Sona é Sona, né? Fala aí Eu acho que... Eu acho que o game aqui... Cadê? Ah, eu vou ter que colocar aqui agora A capturinha do LoL Tinha me esquecido que não... Eu não tinha configurado aqui a captura É... O cliente... Não, não sei o cliente... É esse aqui Bem, apareceu aí, né? Pum Pum Beleza, vou jogar tudo lá para baixo Cadê o template Cadê o template lá? Aí... Acho que é isso, gente Acho que tem muito que ficar configurando aqui, não É bem isso, não Se inscreve ali no meu canal Tá aí os links aí em cima das minhas redes sociais E bora lá Bora... Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume daqui Eu nem vi contra o quê? É só jogar Tá? Bonita a skin da Morgana, hein? Contra o quê? Contra o quê? Contra o quê? Tem cartos, tem Nami, tem... Catarina... É full AP Lá Lá é full AP Então... Eu vou tentar fazer AP E MR Tá, vou pedir para o time já... Focando a MR aí Que vai precisar Que engraçado... Quase que eu morro Temos uma APK... A Morgana está APK Que bosta, hein? Mas aqui eu sou a cura Sai daí, irmão A Morgana voltou... O Karts... Ah, o Karts está livre... Eu ia falar que não tem visto Karts ainda... A Morgana é muito headshot, né? Muito, 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 muito... Tem que ser muito headshot com o Morgana... E Nami também... Tô regenerando mana... E tal... E tal... Ficou bem complicado esse início da partida... Olha a cura da Nami... Muito forte... Olha a cura da Nami... Muito forte... Boa... Tá lá... Já ganhei biscoito... Vamos usar... Vamos usar... Gasta mana... Que eu tenho... Eu tô com muita regeneração de mana... Sai, Klog... Que meleca maluca... Moscou, hein... Moscou, moscou... Nami cura muito... Mas ela é muito individual... Nami cura só um da parte do time... Enquanto a Sona cura todos... Eu ouvi uma vez um cara falando que Sona... Nami fazia mais do que Sona... Não faz... Nami não faz mais do que Sona... Sona cura todo mundo... A Nami cura somente um... Embora ela foi... Bem nerfada... Mas ainda ela tá forte... Falar a verdade... Tá bem forte mesmo... Sai, Zoe... Sai daí, Kog... Sai, Kog... Eu já tenho minha ult... E eu tenho... Muita mana... Eu vou pretender... Lutar na Katarina... Na hora que ela ultar... É o único... Único jeito de eu... De eu... Calterar ela... Eu acho que vai dar... Tá bem equilibrado o jogo... Tá bem... Bem da hora... Por enquanto... Ela vai pular... Tô até vendo... Ela pulando... Ultando... Mas... Quando ela fazer isso... Eu vou ter que tá perto... Quando ela fizer isso... Eu vou ter que tá bem perto... Morreu... Quase... Eu tenho que colocar mais pontos na cura... Se eu tivesse com mais pontos na cura... Eu tinha que curar todo mundo... Morreu... Essa Catarina deve ser igual eu jogando de Catarina, tipo, não está fazendo nada Não, não estou Esse é o problema Tô kart Quase, não fosse o Minion que eu tinha pegado nele Tem que colocar mais pontos ali no meu W Não, está lá para desligar Opa, quase hein Errei Lá vai vir em mim Eu não morri Errei a ult Aquilo lá foi a pior ult da minha vida Eu sou a cura Morreu Vou ter mais mana agora com Com clareza Vou ter mais Vou ter mais Eu vou ter mais A melhor Para ser mais Vão outros Eu posso ter mais Eu vou ter mais Agora eu vou ter mais O que tá me salvando é esse itemzinho aqui, se não era pra ele já ter me matado, era pra ele já ter me matado, eu já caí dentro da ult dele, umas duas vezes, duas vezes que ele ultou, eu tava lá. Eu tava dentro do alcance da ult. Eu vou ter que morrer, porque eu preciso fechar ele, se continuar assim... Eu não estou de lado, morreu. Vou voltar em todo mundo aqui pelo lado, talvez de novo. Tá tenso acertar essa ult. Eu vou ter que morrer pra fechar ele. Eu vou ter que morrer duas vezes a ult. Soltou. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer. Morrer. Beleza, pelo menos agora eu vou fechar item. Fechar esse... Eu vou fechar... GMR. Não desfaz. Vou pegar esse aqui mesmo. Isso aqui vai me dar penetração mágica. A masca. Deu? Deu? Deu nem dano. Pelo lado ela me estrupando. Vamos lá. Saiu bonito Não foi palio pra agora De novo A minha vida nunca abaixa Vai ser bem difícil agora eles me dar dano Bem difícil mesmo agora eles me dar dano Tenho dois Tenho um item de MR Item 0 é que Era pra ter acertado, mas eu dei bobeira Morreu de bobeira, deu bobeira ali O que eu queria fazer com a Katarina eu consegui Estunar ela Ah, se eu morrer Ah, dando bobeira esse cara Ah 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 Vamos lá. Eu acho que a gente vai perder, essa zoia aí tá muito zoada. A Morgana também tá... O hatch dela tá pior do que a minha ult. Errou. Boa. Deu bom. Tô tentando achar uma abertura... Deveu dar o power cord a alguém, mas tá tenso. Droga, não deu tempo. Eu ia tentar cancelar a ult dele, mas achei que tinha a flecha. Tchau. 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 Olha minha mana. Minha mana voltou tudo. Na T4 eu morri nenhuma, uma vez só. Tchau. 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 Eu usei Seraphim e eu acho que cortou o efeito da ult, do Karkus Eu acho que o Karkus é muito bom com 6.000 de ouro o mundo quer te curar olha mana não acaba mana não acaba ta leve 18 já olha o negócio ta frente olha 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 viu eu tenho existencia magica a ult não faz nem cosega não 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 Ela lá na besta, ela esperou eu lutar, pra ela poder lutar, agora deu dano. Eu morri com oito mil de ouro. Vamos fazer essa bota, vou vender isso aqui que eu não preciso, e vou focar nesse aqui. Opa. Isso faz. Quando tiver pra nascer, aí eu vou comprar o elixir. Aqui eu não sei se eu vou morrer de novo né, então já, deixa eu... Eu vou colocar esse aqui aqui em cima que ele ativar. Vem que eu curo, vem que eu curo. Eu vou colocar o que eu curo aqui, aí eu vou colocar. Tá complicado. Vamos lá. 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 Um abraço, um beijo, um cheiro. Até a próxima. Tchau.